São 11 trouxas de cocaína e uma de maconha, todas encontradas com Sebastião de Souza Alvim Júnior, de 20 anos. Ele atuava no Parque Firmino Filhos, na Norte de Teresina, vendendo os entorpecentes. Sebastião já tinha a prática de ficar nesta praça, em frente a esta escola pública municipal, vendendo droga aos estudantes. Mas agora ele não teve a mesma sorte de antes. Ele foi preso em flagrante no exato momento em que invedia o produto aos adolescentes. O acusado foi capturado pelos policiais civis do 22º Distrito da Santa Maria da Codipe. Aquela praça do Parque Firmino Filhos, onde tem uma escola pública municipal, é estadual. E lá a incidência de droga, de venda de droga para os alunos, para a juventude ali, é grande. Encontramos com o Júnior, em atitude suspeita, juntamente com dois elementos. E imediatamente a atitude dele chamou a atenção da gente. Por quê? Porque ele fez a menção de colocar uma coisa dentro das causas. No primeiro pensamento da gente, a gente pensa que é arma, né, para assalto. Mas a gente rendeu ele mais os dois elementos, os dois elementos não tinham nada. Só ele, e durante a busca contra ele, a gente encontrou esse sacolé de cocaína e uma trouxinha de maconha. Sebastião, em alguns momentos, prefere o silêncio. Mas acaba confessando que estava com a droga. Sebastião, essa droga aí, tu disse que encontrou. Onde foi que tu encontrou ela? Ela é tua, hein? É minha, estava comigo. Acho que foi comigo ele, estava dando as minhas calças. Você encontrou essa droga com quem? Comprou? Alguém passou para você? Falei para ele aí, falei. Alguém passou para você, para você vender? Não passou nada para mim, não. É verdade que você estava vendendo para poder fazer a festa do seu filho? Que vendendo, não estava vendendo nada não. Vendendo, não tenho nem um centavo. E essa quantidade toda de droga contigo? Ela já estava lá, estava comigo, não estava vendendo nada não. Estava lá ou estava contigo? Estava comigo, ele pegou e foi comigo. Com o Sebastião, a polícia encontrou este frasco com mel, que segundo ele, serve para render a maconha. Quando vende a maconha para os caras lá, ele endossa ela, a maconha, para demorar mais a queimar a lombra da maconha, para render a história dessa. Procuramos a direção da escola para falar sobre o assunto. A diretora não quis gravar a entrevista, mas disse que é rotina traficantes oferecer drogas aos alunos na frente do prédio.